Aê galerinha, aqui com o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, hoje com a demonstração da prática da nossa parafusadeira que está na rifa, muitos pediram aí, vou fazer a demonstração da prática da nossa parafusadeira, fio force 12 volts, 3 em 1, no passo a passo para vocês. Já fiz uma demonstração nela, mas vou fazer uma demonstração furando para vocês verem na prática, porque essa furadeira é top, vou mostrar para vocês, ela vem com essa maleta plástica, com fivelas plásticas, muito bacana, bacana dela também gente, porque ela vem com 50 ites, bloca chata. Chaves de encaixe, canhão, blocas de aço, blocas para parede, blocas para madeira, blocas para ovenaria, parede, vem também com dois bits longos, várias chaves, philips, torque, fenda e de encaixe. São 50 itens para vocês, ela vem com um carregador bivolt, primeira carga da bateria de 12 horas e a segunda carga de 3 horas, a primeira já foi dada, vocês não se preocupem. Vem com o manual de instrução e o certificado de garantia dada pela Britânia, notinha fiscal para validar a garantia, vem com a bateria de 1,5 volt de lítio e 1. 12 volts e a maquinazinha é essa daqui, vou colocar aqui para a gente fazer esse teste para vocês no passaporte. Fusadeirazinha a gente coloca aqui, tipo leve, como eu falei com vocês, ela tem uma potência de 16,5 N, 18 torques para parafusamento, vem com a função parafusadeira com impacto, parafusadeira com impacto, furadeira sem impacto e parafusadeira com 18 níveis de torque. Furadeira e furadeira com impacto, furadeira sem impacto e parafusadeira. Ela vem também com LED indicador de nível de bateria, um LED para local de baixa luminosidade, duas velocidades mecânicas, velocidade 1, velocidade 2. Ela tem também velocidade variável e irreversível, com freio instantâneo, reversão. Ela vem com 1,5 kg aproximadamente, muito boa gente, motor 4,4 de carvão, muito bonita, muito versátil. Agora vamos para os pequenos testes gente, vou utilizar, não vai ser as brocas dela não, não se preocupe que não vai arranhar nada. Vamos começar aqui, parafusando, para vocês verem aí no passo a passo. O parafuso que temos aqui é esse, mas dá para fazer aquele teste, para vocês verem no passo a passo. Está aqui que dá para ver. Sempre é furo. Mais uma vez. Vamos lá. Vamos ver agora ela dando uma furada. Vamos tirar aqui. Está essa broca chata. Pegar uma badeirinha aqui. Furadeira. Velocidade 2. Vou agora furar um tijolo tipo maciço daqueles antigos. E ser furo dos antigos. Dos antigão mesmo. Vou fazer um furo nele aqui para vocês verem. Vou colocar aqui nesse lado aqui. Presta atenção aí. Furadeira com impacto. Largo. Soldado. Tchau. Então galerinha É isso aí Fiz a demonstração Vamos meter aí o dedo e comprar essa furadeira E ajudar o canal Para vocês aí ouvirem Quem tinha dúvidas que ela não furava Que ela não parafusava Está aí com impacto Super tranquila Nível da carga de bateria super cheio Nem afetou ela Muito forte gente Com 16,5 mil Com impacto Vocês estão vendo aí Vamos comprar rifa Forma de pagamento está na descrição do vídeo O professor Marinho está se despedindo Gente assim que completar Sem rifa a gente sorteia Já vendemos 35 Estamos aí Metam o dedo aí Compre a rifa Ajuda o véio aqui no canal Valeu galerinha Super força Vou passar aquele paninho Com o vejazinho Tirei essa poeirazinha Não foi forçada nada E nem utilizado as brocas dela O kit está todo completo Viu gente Fui É nóis Tirei as dúvidas Tirei os pigtes Tirei as luzes Tirei as luzes Tirei as luzes Tirei as luzes